Boa noite, Diana! Boa noite, papai! Eu quero comer! Ah! Ssss! Ah! Diana! Desculpa, papai! Não, não, não! Tata! Gatinha! Hã? Diana? Papai, eu quero comer! Eu também! É a pedra mágica! A terra da diversão precisa de vocês! Winston não lembra onde enterrou o seu osso favorito na praia pateta! E o pirata Boris quer desenterrar o osso primeiro! Vamos! Hora de se vestir! Uh! Arqueólogos reais! Poder da diversão! Nos leve, então! Ui! Uh! Meu Deus! O Winston ainda não encontrou o seu osso! O Boris está chegando! Temos que achar esse osso rápido! Ah! Ferramentas de arqueóloga! Aí vai ter tudo o que precisamos para escavar o osso do Winston! Hã? Escavar! É assim que um arqueólogo diz cavar! Ah! Ah não! O Boris está quase aqui! Cave logo, Diana! Bom trabalho, Roma! Vamos manter nossas praias patetas limpas! Não é o osso do Winston! São ossos do T-Rex! Fosseis são incríveis! Mas... O Javali Boris não é! Isso dá um jeito no Boris! Mas ainda não encontramos o osso do Winston! Winston! Essas são suas pegadas! O melhor arqueólogo usa pistas antes de escolher um lugar para escavar! A princesa da diversão salvou o dia! E... Nós conseguimos! Tchau! E aí E aí E aí E aí When you wanna play it, be it Catch you soon